Vem pra cá comigo, que eu quero conversar agora com a Dai Oliveira. Coloca a Dai aqui pra mim no telão, por favor, porque presta atenção, gente. A polícia militar ontem recuperou uma motocicleta furtada após perseguição policial, é isso mesmo. Houve perseguição e os policiais conseguiram chegar até os bandidos. E essa moto, hein Dai? Primeiramente, bom dia, bem-vindo ao TVC, nossa querida patrulheira. Essa moto teria sido furtada no ano passado, né? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC agora. Exatamente, segundo informações policiais, essa moto teria sido furtada no ano passado. E outro ponto interessante também é que a moto, nós temos até foto, inclusive, de quando a polícia recuperou este veículo, é uma motocicleta na cor preta, só que a cor dela, na verdade, original não é preta, é vermelha. E os bandidos furtaram essa motocicleta, pintaram de preto para tentar despistar a polícia e evitar aí, né, que esse veículo fosse encontrar, mas isso não aconteceu. Os policiais encontraram os dois indivíduos, infratores da lei, né, que furtaram essa motocicleta no bairro Nova Três Lagoas. Eles foram vistos por pessoas aí do bairro que fizeram a denúncia. Quando os policiais chegaram lá no bairro, precisaram fazer buscas. Quando eles viram a aproximação da viatura dos policiais, eles fugiram. Os dois começaram a fugir da moto em alta velocidade. Por conta disso, acabaram perdendo o controle da motocicleta, caíram, abandonaram ela e ainda tentaram fugir a pé. Entraram na região de um matagal, mas os policiais alcançaram. Os dois receberam voz de prisão, foram encaminhados para a delegacia juntamente com o veículo. Essa motocicleta recuperada, que agora, né, provavelmente será devolvida ao dono ou dona. E ela tinha, inclusive, esse registro de boletim de ocorrência, né. Por que que os vizinhos, as pessoas que viram esses indivíduos na motocicleta fizeram a denúncia? Porque ela estava sem retrovisor, estava sem placa de identificação. E no momento que eles viram os dois indivíduos na motocicleta, eles faziam manobras perigosas. Mas, diante da desconfiança, acabaram acionando os policiais através dos 190. E por conta disso, desse apoio até mesmo da população, foi possível...